E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre como Jurassic World e Acampamento Jurássico quase foi muito diferente do que o desenho que vimos na Netflix. Mas antes, se inscreva no canal se você gosta de filmes, séries e desenhos e também dá like no vídeo que me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. E Jurassic World e Acampamento Jurássico quase foi muito diferente do que o desenho que a gente viu na Netflix já que nos seus estágios iniciais ele era muito diferente, principalmente os personagens principais já que o Zach Stance, que foi o criador de Jurassic World e Acampamento Jurássico começou o desenvolvimento do desenho e do piloto dele em abril de 2017 apresentando a ideia para a Universal que aprovou. Então em junho de 2018 começou o processo inicial de fazer a animação e os personagens do desenho e em junho de 2019 saíram as primeiras artes conceituais dos personagens do desenho. E as artes conceituais dos personagens são completamente diferentes dos personagens que vimos nos desenhos e até o nome deles estavam diferentes. E isso é normal já que provavelmente esses desenhos foram feitos em 2018 para um desenho que lançou em 2020. Então nesse período ocorrem muitas mudanças e é disso que eu vou falar hoje. E na época foram divulgadas duas artes conceituais do que teria sido o desenho. A primeira mostra os campistas na porta do Jurassic World preparados para entrar com as suas malas. E a segunda só mostra como teriam sido os campistas e seus antigos nomes. E nas artes conceituais o personagem que é mais parecido com o que vimos no desenho é o Darius que continua sendo um garoto baixo negro e que ama dinossauros já que ele está usando colar de dinossauro. E a única diferença do personagem e do desenho é que o Darius usa dreads nas artes conceituais e no desenho ele só usa o cabelo natural. Claro! Dinossauro de verdade! Mas tirando o Darius, todos os outros personagens do desenho mudaram porque a Brooklyn nessas artes conceituais era chamada de Jules. Então no início do desenho a Brooklyn não existia, só existindo a Jules. Que como a Brooklyn também tinha cabelo rosa, mas só tendo o começo do cabelo rosa. E o estilo da Jules é bem diferente do da Brooklyn, porque é bem mais sofisticado enquanto a Jules é bem mais prática e o rosto dela é mais quadrado enquanto o da Brooklyn é mais redondo. Mas uma característica que as duas tem em comum é que na arte conceitual a Jules também estava usando um celular, então ela também deveria ser uma influenciadora como a Brooklyn. É R750! Já o Kenji e o Ben tiveram as suas personalidades e aparências trocadas, porque nas artes conceituais a gente tem o Ben que é o total oposto do Ben do desenho, sendo mais parecido com o Kenji, enquanto o Shi que é bem mais parecido com o personagem do Ben do desenho, já que o Shi é um garoto nerd asiático que usa óculos e é todo engomadinho usando suas roupas certinhas. E o Ben no desenho é um garoto branco nerd e certinho, então a personalidade dele e do Shi são bem parecidas, mas a aparência é um pouco diferente. E o Ben das artes conceituais é o total oposto do Ben do desenho, já que ele parece ser bem mais parecido com o Kenji, porque o Ben das artes conceituais é um garoto alto, atlético e loiro, então com essa descrição se parece com o Kenji, que também é alto e atlético, então dá pra ver que as personalidades do Ben e do Shi foram trocadas para o Ben e o Kenji, já que o Shi vira o Ben e o Ben vira o Kenji, já que os dois são bem parecidos, mas o Kenji pega uma característica do Shi, já que os dois são asiáticos. Já a Yas originalmente era chamada de Kate, e as duas são bem parecidas até, porque a Kate, como a Yas, parece ser bem atlética e faz corridas pelo estilo de roupa que ela usa, e a Kate tem um cabelo mais curto que o da Yas e também é bem mais morena, mas elas duas não mudaram muito, como foi o caso do Ben e do Kenji, então a versão inicial não é tão diferente da versão final da Yas, e a Samy na versão inicial ainda se chamava Samy, porém não era uma mulher e sim um homem, então na versão inicial a gente tinha o Samy, um garoto cabeludo e gordinho, então a Samy parece ter sido a maior mudança de todo o desenho da versão inicial para a final, já que saiu de um homem para uma mulher, e a gente nem consegue saber muito da personalidade do Samy, pois as artes conceituais não mostram nada dele, mas de acordo com a Shella Chernavis e a Josie Campbell, roteiristas do desenho, as personagens mais difíceis de serem feitas foram a Yas e a Brooklyn, porque os escritores não sabiam como deixar as personagens carismáticas, então isso explica o fato da versão inicial delas serem a Kate e a Jules, e outra mudança que foi feita no desenho é que no roteiro inicial da primeira temporada era para o Ben ter morrido de fato na queda do monotrilho, não voltado para a segunda temporada, porém eles mudaram de ideia e decidiram deixar o personagem sobreviver. Outra curiosidade sobre o lançamento de Jurassic World e acampamento jurásico é que a pandemia afetou a estreia do desenho, já que a primeira temporada estava prevista para ser lançada em agosto de 2020, porém por causa da pandemia a estreia foi adiada para 18 de setembro de 2020, assim dando mais tempo dos produtores planejarem a segunda temporada. E a quarta temporada de Jurassic World e acampamento jurásico ainda não foi confirmada, porém ela já está sim em desenvolvimento, porque o Colin Trimorow, que é o produtor executivo da série, respondeu uma pergunta que dizia qual era o episódio favorito dele no desenho, e ele respondeu que está na quarta temporada. Então eles já começaram a fazer o roteiro da quarta temporada e a gente só não teve essa confirmação ainda, porque eu acho que eles estão esperando para liberar a renovação junto com o teaser, como foi a segunda e a terceira temporada. Então eu acho que por isso a Netflix ainda não confirmou a renovação do desenho, mas ele deve ser renovado sim, e o trailer deve sair ainda esse ano. E esse foi o vídeo de hoje, comenta se vocês acham que o desenho mudou muito da versão inicial para a final, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal e dá like no vídeo e tchau!